Amém 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 Sim Amém Amém C that's it Where there is No Chegando o meu chapeuzinho também? Chegando o meu chapeuzinho também? Ó, tá precisando de um tecido, viu? Gostou? Gostei, obrigada. É um tecido gostoso, né, fresquinho? Ele tá grande não. Tá não. Vou folgar, gente. Olha, o que eu queria comprar pra Breida. Abre aqui, abre aqui, deixa eu ver. Aí outro vídeo. Ah, não é desse não, o que eu queria comprar pra Breida é um amarelo. O que é isso, né? Floral tem uma delícia, eu tô querendo comprar um voto aí.